Olá pessoal, rapaz! Aqui é o Pastor Ivanir Vieira. Hoje eu quero conversar com você sobre como orar todo dia sem desanimar. Tem muita gente que já não está orando mais, está com a vida toda travada, está com a família toda destruída, está com as finanças toda arrebentada, porque não ora mais. Eu vou te dar algumas dicas hoje. Está no ar o programa Dica Rápida. Vamos lá, eu quero dar três dicas para você, para você ter uma vida de oração constante. Você conhece pessoas, ou de repente é você mesmo, que ora num dia, no outro dia desanima. Ora dois dias, ora segunda, ora terça, quarta-feira já não ora mais. Quinta-feira não ora, vai orar no outro domingo. Tem muita gente que dorme, acorda e não ora. Por isso que a vida fica toda travada. A Bíblia fala que quem pede recebe, quem busca encontra. Quem bate, a porta se abre. Agora se eu não pedir, não buscar e não bater, as coisas não acontecem. Tem gente que acha que ele vai ficar deitado na cama e Deus vai fazer todas as vontades dele sem ele precisar orar. Ora, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós temos que lutar, que nós temos que guerrear para conquistar o que é nosso. Vamos lá, as três dicas. A primeira dica, seja grato a Deus por tudo. O que tem a ver? Porque se você não tiver um coração grato, você não vai ter forças para orar. Porque quando você for dobrar o seu joelho, você vai começar a reclamar dentro de si. Você vai falar assim, ah, mas por que Deus ainda não me deu casamento? Por que Deus não abriu essa porta de emprego para mim? Por que tem pessoas dentro da igreja que não gostam de mim? Você começa a murmurar contra Deus, contra as pessoas. Não vai vir a força para orar. Aí quando você começa a falar, não vão vir palavras. Porque o Espírito Santo está triste dentro de você. Não sei se você sabe, mas no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, se eu não me engano, diz que nós não sabemos orar da forma certa, mas o Espírito de Deus nos ajuda com nossas fraquezas, em nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que dá força para a gente orar. E se a gente entristecê-lo, a gente não consegue orar. Toda pessoa que fica reclamando da vida, reclamando da família, reclamando do seu próprio casamento, reclamando do seu pastor, ela não tem uma vida de oração constante. Você desanima. Então você tem que ser grato a Deus por tudo. Comece a sua oração agradecendo. Comece a sua oração falando com Deus. Deus, muito obrigado pelas minhas pernas, pelos meus braços. Obrigado pela minha visão, pelo meu olfato. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelos inimigos que me ajudam, Senhor. nos ajudam a crescer na tua presença, a ver os nossos defeitos. Comece a agradecer a Deus para você ver só. Daqui a pouco você começa a orar, você começa a chorar, você começa a falar em línguas. A sua vida muda. Então a primeira dica é essa. Primeiro passo. Você deve ter uma vida constante de agradecimento ao Senhor. Ou seja, o que for que aconteceu na sua vida, agradeça. Porque em tudo Deus tem um propósito. E Deus tem o incrível poder de transformar a maldição em bênção. De repente a sua vida está maldiçoada, mas se você dobrar o seu joelho, orar a Deus e agradá-lo, ele vai reverter essa situação. Aquilo que é deserto, ele vai fazer florescer muitas bênçãos na sua vida. Vamos então a nossa segunda dica, ou nosso segundo passo, para termos uma vida constante de oração. Abandone suas vontades. Esse é o segundo passo. Porque veja bem, se você for dobrar o joelho todo dia para orar a Deus, querendo a sua vontade, você vai acabar desanimando. Por quê? Porque Deus não faz todas as nossas vontades. Ele faz algumas. As outras tem que ser a vontade dEle. Se você insiste num serviço, igual eu uma vez, eu fui tentar entrar numa fábrica e fiquei insistindo em oração, acabei não entrando nessa fábrica. Eu queria muito entrar. Aí, isso que desanima a gente. Porque a gente vê que Deus não ouve a gente, a gente fala, ah, não vou orar mais não. Porque eu orei nisso aqui e Deus não me atendeu. Você está entendendo? Então, se você começar a buscar só a sua vontade e não se importar com a vontade de Deus, você não vai ter uma vida constante de oração. Você precisa estar orando todos os dias. Você precisa estar animado todos os dias, em contato com o teu Deus. A Bíblia diz que Ele é a videira. E nós somos os frutos, os ramos. Se nós não estivermos nele, nós não podemos fazer nada. Então, você tem que estar colado com Ele. E, para isso, você tem que abandonar a sua vontade. Fazer igual a oração mais perfeita da Bíblia. Não sei se você sabe qual é. É aquela que Jesus fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Aleluia! Então, quando você entrega os seus projetos, os seus planos, os seus caminhos, nas mãos do Senhor, aí você tem a força para poder orar. Para de ficar batendo de frente para namorar essa pessoa, se essa pessoa não é para você. Para de bater de frente para querer pregar fora da hora, para querer cantar se ainda não é o momento. Se você insistir na sua vontade, vai vir um desânimo para orar. Você vai ficar frustrado com Deus e você pode até se desviar. Toma atenção para esse segundo passo. Terceiro e último passo para a gente conseguir ter uma vida constante de oração. Faça uma lista de oração. É. Eu fazia uma lista de oração, e até hoje ainda faço às vezes, uma lista de oração. Por quê? Porque você começa a orar, você dobra o joelho e vai orar a Deus. Você quer orar uma hora, duas horas, você quer entrar mesmo na presença do Senhor. Mas daqui a pouco você ora uma coisa, daqui a pouco você não tem mais nada para orar. Parece que as palavras somem. Por que isso acontece? Porque às vezes a gente não faz lista. A gente tem que colocar, número 1, vou orar por mim. Número 2, vou orar para minha mãe. Número 3, vou orar para os meus filhos. Número 4, vou orar pelo meu emprego. Número 5, vou orar pelo pastor. Número 6, vou orar pela nação de Israel. Número 7, vou orar pela África. Vou orar pelos refugiados da Síria. Você começa a fazer uma lista mais ou menos de 20, 30. Meu Deus do céu. Na hora que você vai colocando o dedo, vai orando, vai orando. Na hora que você vê, está duas, três horas de oração. Eu ficava 5, 6, 7 horas de oração com essa lista. Sem a lista, eu não conseguia desenrolar. E com música também é muito bom. Vou te dar uma outra dica aí. Quando você coloca um louvor, aquele louvor que você gosta, e pega a lista, você vai embora e ora bastante. E com essas três dicas aí, ou quatro, porque tem a música também, que ajuda bastante a gente se quebrantar na presença do Senhor, com certeza você vai ser outro vaso na mão de Deus. Se você quiser estudar mais conosco, a gente está treinando muitos obreiros. Tem muitos obreiros adquirindo nossos cursos e se fortalecendo. Nós temos o nosso site www.institutobíblico.evaniveira.com Eu tenho um curso de oração completo ali, com 18 aulas e 4 horas de oração. Você pode assistir tudo através do seu celular. É um curso online. Ali eu ensino todas as dicas de oração. Como orar, por que Deus não ouve algumas orações. Como orar para receber milagre. A oração em línguas, a oração só pensada, a oração falada. Qual a diferença entre elas. Eu explico tudo nesse curso aí e você vai ser muito fortificado. E Deus abençoe. Não se esqueça, você que está no YouTube, curtir e se inscrever em nosso canal para você receber os nossos vídeos aí, que nós temos lançado o vídeo, pelo menos na quarta e no sábado. Quarta e sábado tem vídeo novo para você. Deus abençoe. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho